E aí, pessoal, tudo bem? Vou começar uma série aqui sobre React Router e Redux. Se você não está inscrito no canal, aproveita esse momento para clicar no botãozinho de se inscrever, ativar as notificações e já deixar o seu joinha aqui para o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, tá, pessoal? O que eu vou fazer é abrir o nosso console, pôr na minha área de trabalho e utilizar o Create React App. E qual que é o nome que eu vou utilizar aqui? React Router with Redux. A gente vai criar aqui a aplicação com o Create React App. E vamos lá. Enquanto está instalando aqui, criando a aplicação, pessoal, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu joinha no vídeo, tá? Se tiver pouco like, eu vou deixar de fazer o vídeo, tá? Deixar de fazer a série, acho que não vale a pena. Se tem pouco like, quer dizer que pouca gente está curtindo. Então, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha e se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá, está baixando aqui. E, novamente, esses tipos de vídeos que eu estou fazendo agora, eu não estou fazendo praticamente edição nenhuma. Então, deveria aqui ter dado um pause no vídeo, né? Mas tudo bem. Eu estou terminando de instalar. Instalar, instalou, cd react-router-redux, npm install-save react-router-dom. Instalando react-router-dom, que aí essa é a última versão que a gente tem disponível, tá? Então, ele vai fazer a instalação e aí a gente já pode inicializar o nosso Visual Studio Code, tá? Vamos pegar aqui, abrir, fechar esse cara e eu vou fazer tudo dentro do meu app. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou limpar aqui, deixa eu só ver. Terminal, npm start. Só para vocês verem a cara da aplicação. Tem a aplicação aqui, o que a gente vai fazer? Limpar o nosso header, limpar esse daqui. Deixar só a dívida do app. E aqui dentro, salvar, você vai ver que a tua aplicação fica vazia, tá? Eu estou aprendendo a utilizar a extensão do Emmet, que já tem que usar o Visual Studio Code, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, como a gente já instalou, posso tirar esse logo aqui, que a gente não precisa mais. E a gente tem que importar algumas coisas, tá? Então, vou utilizar o imd com desconstrução. O objeto, react, router, dom. E aqui, browser, router, as router. Eu estou importando o browser, router. Como nome de router, tá? Vamos colocar aqui, o que mais? Eu vou buscar route e link, tá? Aqui vai ser o nosso componente externo do router. Aí a gente tem uma rota aqui e um link. Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Já utilizando o Emmet, eu vou criar uma enumeração, tá? Uma lista desordenada. Lista desordenada é ótimo. O L. 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 Vezes quatro links. Ops. Tab. Opa, voltei aqui. Tab. Ele já cria pra gente aqui. Eu vou fazer aqui. Vou marcar. Ops. De novo aqui. Vou marcar aqui e vou dizer assim. Vamos criar alguns itens que vão ser links. Então, pra cada link, eu vou mandar ele pra algum lugar. Então, eu vou abrir uma aspas aqui. Abrir mais uma aspas. Espaço. Fecha. E aí a gente vai ter alguma coisa aqui, como por exemplo, vamos pra home. Fechar o link. Ops. Cheque barra. Fechar o link aqui. E ele já linka tudo, tá? Então, aqui, falta a gente fazer uma coisa aqui que eu esqueci de fechar. Fechar. Na verdade, até voltando aqui que eu tô fazendo assim que é mais legal. Ops. Cheque aqui. E aqui, o que a gente vai fazer? Então, quando o cara for pro barra, ele vai pro home. Quando ele for para, vamos ver aqui, about. A gente pode colocar aqui about. Quando o cara for pra contact, ele vai pra contact. E quando a gente quiser ir pros usuários, tela de usuários, ele vem aqui, barra users. Deixa eu só diminuir isso pra minúsculo. E a pra minúsculo também. Então, a gente tem uma série de links, né? Aqui dentro. E aí, com essa série de links, cada vez que a pessoa clicar nesse link, o que ele vai fazer? Ele tem que ir pra uma determinada rota. Então, a gente pode colocar um hr aqui. Fechar. Deixa eu salvar. Ele vai dar erro aqui na aplicação. Na verdade, não deu erro na aplicação. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque não tem as rotas e tudo mais. Então, vou dar um clique aqui. Aí, eu vou desinar uns tabs aqui. E eu vou fazer três de uma vez só. Router. Route. Ou boot. Depende como que fala. Não lembro. E aí, espaço. Path. Aspas aqui. A gente tem. Aí, a gente vai colocar, por exemplo, uma barra. Vamos colocar um espaço. Opa. Droga. Parabéns que eu queria aqui. Route. To. Põe um espaço. E a gente vai colocar path. Colocar um igual. E aí, a gente coloca uma barra aqui dentro. Espaço. E a gente coloca component. Já explico, tá? Aqui. Põe um espaço. Barra. Fecha. Ponto. Shift F. A gente acerta aqui. Ele tá com um cara a mais. Não tem problema. E a gente tem três rotas aqui. Mas como eu já coloquei quatro links, então o que a gente faz? A gente cria mais uma aqui dentro. Isso aqui. Vamos ver assim. Esse cara vai ser, na verdade, tem que ser um objeto. Vamos ver. Um objeto aqui. E aí, então, o que a gente vai fazer? Esse true aqui tá errado, porque ele não é aqui. A gente já utilizou o true lá em cima. Desculpa aí, pessoal. Me confundi. Ou como eu diria o chave, me confundi. E aí, aqui, a gente coloca, por exemplo, quando ele for no barra, eu quero que ele vá para o nosso componente home. Nosso componente home não existe ainda, tá? Quando ele for para o about, eu quero que ele vá para o meu componente about. Quando ele for para o nosso componente users, ele vai para o users. Então, no barra about, ele vai para o about. No contact, ele vai para o contact. E users, ele vai para o users. Só que a gente não tem esses componentes aqui. Normalmente, a gente cria os componentes fora da nossa classe principal, né? Mas o que eu vou fazer aqui, eu vou criar só um. Então, eu vou criar os quatro de uma vez só. De novo, vamos colocar um. Vamos pegar aqui. Deixa eu pular umas linhas aqui. Command option 1, 2, 3, 4 para baixo. E a gente vai fazer const. Aí, vamos criar vários homes de uma vez só. Igual. Aí, a gente tem uma função. Vem para cá. E a gente vai ter um retorno que vai ser apenas uma div. Certo? Que vai ter home page, por exemplo. E a gente fecha a nossa div aqui. Beleza? A gente tem vários componentes. Aí, é só você marcar o segundo. Command D. E você diz que é about. Command D. Contact. O que mais que eu coloquei? Command D. E aí, a gente coloca users. E. Command Shift K. Command Shift K. A gente tira esse caso. Aí, o que eu queria te falar. Mais uma coisa. Vou falar para vocês, pessoal. Mais uma coisa aqui. E eu vou deixar já mostrando aqui. A gente tem o match. Então, eu estou fazendo o destruction desse objeto aqui dentro. Porque eu quero mostrar para vocês como a gente capta algumas informações. Então, a gente coloca aqui. Match.url. Já explico para vocês. Fica mais fácil mostrando. Teoricamente, se eu salvar aqui. Ele já não deveria dar mais a erro. Está compilando. Vamos ver. Vamos ver. O que ele está reclamando. 25. Link. Ah. O que eu esqueci, pessoal? Agora, nessa versão, a gente precisa estar dentro de um componente de rota. Então, o route. Fecha. Fecha aqui dentro. Ctrl Shift. Opa. Alt Shift F. Ops. Estou vendo aqui bastante hoje. Router. Aqui. Aqui. Então, voltando aqui. Salvei tudo. Vamos ver. Nossa tela. Está com três caras aqui. O que ele está reclamando disso? Link. 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 O L. O L. O L. Está muito legal esse carinha aqui. O nosso pedido é. Deixa eu tirar esse class. Vou colocar aqui. Reclamando. Vou mostrar alguma coisa aqui. Ah. Desculpa, pessoal. É porque não é I, L, né? Então, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D para marcar todos. L. I. Beleza. A gente tem todos aqui, pessoal. A gente tem três, quatro links aqui, tá? Aí, o que acontece, pessoal? A gente pegou esse browser router aqui e nomeei ele como router. Se eu não quiser isso, eu posso fazer isso. E aí, eu copio esse bar aqui e coloco nesse nome, tá? Só para vocês verem que eu só estou dando o nome que eu quiser, que eu posso dar o nome que eu quiser. Tá? Aí, a gente tem uma série de rotas. E a gente tem uma série de links que, quando eu clico num link, ele vai buscar por uma rota. Quando ele acha a rota, ele carrega o componente, que eu escrevi errado aqui também. Contra D, D, D. Componente. Aqui. Aí, ele busca esse componente. Então, por exemplo, salvando aqui, né? Vou olhar aqui o que acontece, ó. Primeira coisa. Rota inicial. Eu estou no barra. Está no home. Então, posso clicar em About, Contact, Users. Estão vendo que o Home Page, o Home Page aqui, ele não muda? Então, por quê? É que a gente tem que fazer uma coisa chamada Except. que aí ele vai mapear exatamente essa rota. Aí, se eu arrumei aqui, home, about, contact, users. Users, vocês estão vendo aqui que ele está com uma barra do lado. Por quê? Porque no users, eu desconstruí um objeto que é passado do router, e aí eu peguei esse match, e o match tem uma série de propriedades, no qual uma delas é a URL. Beleza, pessoal? Depois eu vou explicar melhor em outros vídeos. Mas é isso aí. Criei quatro componentes, né? E aí, quando o cara clica no determinado link, por exemplo, about, ele vai passar, na verdade, aqui. Ele vai passar o about, ele vai procurar numa rota o about, e ele vai dizer assim, qual é o componente que eu devo carregar aqui? É o about. Então, se eu clico no about, aparece o about. Aqui, eu pego um parâmetro e eu descubro qual é o URL que ele está. E é isso aí que eu queria mostrar para o primeiro vídeo de vocês. Depois a gente vai entrar em aspectos mais complicados. Mas aqui a gente já tem uma base de como funciona a rota, como funciona o React Router. E é isso aí, pessoal. Pessoal, assistiu, gostou, curtiu? Deixe o seu joinha, muito importante para o canal. Deixe o seu like, não se esqueça disso. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. E ativa as notificações. Valeu, pessoal!